E é claro, como tem música, tem história, tem gastronomia, não poderia faltar a presença. Apesar de todos que vieram aqui, exceto pela professora Silvia, tem a sua raiz em Portugal. E eu tive o prazer, tenho o prazer agora, de receber a Arminda Nunes dos Santos, porque você nasceu em Portugal, você é uma cidadã portuguesa. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu já vou contar de cara que a Arminda, mãe da Patrícia, trouxe pra mim os pratos portugueses. E foi muito divertido a gente se conhecer, conversar na última terça-feira, porque aí você me contou essa saga de encontrar os pratos, e foi muito divertido. Portugal é uma riqueza, não? É uma riqueza, é uma riqueza, tem coisas muito bonitas. A gente vai lá, nossa, assim, encanto, vai trazendo, vai comprando, vai embendo, tá com a mala cheia. Meu Deus do céu. É chabelinhos, é outras coisas assim, tem muita coisa. A gente vai lá na Nazaré, então, nossa, eu trouxe até as coisinhas de Nazaré. Ah, e nós mostramos algumas vezes. Agora, antes, se hoje é mais fácil trazer tantas coisas de Portugal, quando você veio pra cá, você tinha 19 anos, quando você veio pro Brasil a primeira vez? Eu vim com meu pai, e os meus irmãos já estavam, dois irmãos já aqui, e eles falaram, assim, eu tinha 19 anos, eu não queria nem vir, porque eu estava lá na mocidade e tudo, lá nos bailes. Eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém, pra mim foi bastante difícil. Mas os meus irmãos falavam assim pro meu pai, não, deixa ela vir pra cá, porque eu estava do Salazar, foi difícil pra gente lá, né? Sim, com certeza. Então, e eles falavam, ah, aqui vai ter uma vida melhor, tal. E aí, eu vim. Eu tinha 19 anos, mas nessa altura a gente não trazia nada, porque eu estou trazendo agora, quando eu vou lá viajar. Então, por isso que até eu fiz essa comparação, hoje você viaja a Portugal, você vai, você volta, você traz, e antigamente não tinha isso. Até a comunicação por cartas, era muito difícil, demorava-se muito, né, amiga? Muito, muito. As cartas eram 15 dias, e, assim, telefone, quando eu vim pra cá, nem tinha. Depois, mais tarde, havia um vizinho lá, que era, que tinha o comércio, então ele tinha um telefone, e iam lá marcar o horário, a gente escrevia, falava, olha, tal hora, eu ligo, e era assim que a gente se comunicava. Isso, há 50 e, eu vim pra cá há 57 anos, 50 e, não sei muito bem. Vou parar de fazer as contas ainda. Mas, assim, nessa altura. Mas, eu tive uma irmã que faleceu lá, e ela, a gente se inscrevia por cartas, e quando ela já, já estava até na missa do sétimo dia, quando a gente foi saber. Ah, então vocês nem conseguiram. Não, porque, agora já quando faleceu a minha sogra, que foi há 20 e poucos anos, 22 anos, assim, eu já fui lá no enterro. A comunicação já era mais fácil. A comunicação já era mais fácil, aí ela faleceu de manhã, ligaram, a gente já conseguiu comprar passagem. E, finalmente, fomos lá. Agora, naquela altura, era complicado. Era difícil, né? Era difícil. E eu imagino que aqueles que vieram antes de você, a comunicação, o trabalho, a língua nem tanto, porque... A língua não, é. Mas, o trabalho, a conseguir... Hoje, eu vejo que os portugueses são vitoriosos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é verdade. E você conheceu o seu José. Ah, já aproveito e mando. Senhor José, um beijo para o senhor, viu? Eu me diverti muito na nossa última conversa, contando aí da história dos pratos. Mas, como a senhora conheceu o seu José? É. Então, nós éramos vizinhos, assim... Lá em Portugal. Lá em Portugal. E a gente andou na escola, na mesma escola. Quando foi que a gente tinha lá uns 14, 15 anos, eu nem pensava em namorar, porque naquela altura, nossa, a gente nem... Não era que nem agora, né? E ele já começou a querer namorar comigo. Eu falava que eu não queria, que eu era muito nova, não sei o quê. Mas, acabou indo àquilo. Mas, a gente acabou começando a namorar. Mas, nesse meio tempo, foi quando os meus irmãos vieram para o Brasil e disseram que eu viesse. E ele foi fazer o serviço militar. Aí, de repente, pronto, a gente se despediu e pronto, acabou. Só que, um irmão meu tinha casado com minha irmã dele. Ah, então vocês não perderam o laço. É. Então, aí, como eu vim aqui para o Brasil, um dia ele me escreveu, perguntou se eu estava bem, se eu estava contente. Eu falei que eu estava bem, contente. E começamos a se inscrever de novo e foi. Não sei se dá tempo para contar. Acabaram se casando. Mas, a senhora foi morar um tempo na França também, né? Então, eu estava aqui no Brasil e ele estava no serviço militar, lá na Angola. E ele falou, quando ele voltasse, naquela altura só se vinha com carta de chamada, não era de... Só se vinha com... Era com o termo... As cartas de chamada que a gente fez, era assim, uma pessoa que tinha que se responsabilizar de aceitar ele, dar comida, trabalho, isso, né? Casa para morar e tal. Eu só vinha para cá, assim. E o tio dele, os tios dele moravam aqui, em São Paulo, e falaram que faziam isso para ele. Que ele viesse e eu ficava na casa dos meus irmãos. Era como se eu estivesse na casa do meu pai e ele na casa dos pais. Porque naquela altura era assim. E ele ficou com os tios e você com os seus irmãos. Não, mas ele acabou não vindo. Ah, ele não veio. Porque quando ele veio do serviço... Estava tudo certo assim, né? Quando ele veio do serviço militar, eles não deixavam ele sair de lá. Tinham que ficar dois anos. Quando eles saíram da Angola, que vieram, eles tinham que ficar dois anos para depois... Como reserva, né? Reserva, isso. Se precisasse chamar eles, eles tinham que chamar. E eles foram para a França, porque para a França podia ir, que eles iam... Eu não sei, clandestinos, pronto, clandestinos. Lá eles tinham que ir ao assalto, mas era clandestino. E aí, ele foi para a França com o irmão. Quando tal, a gente se escrevia por cartas, né? E estava tudo certo, dele vir para cá, tudo. De repente, a minha irmã que faleceu ainda era viva. E escreveu para mim e falou assim, Ai, tu não sabes da última. O Zé foi para a França. Ah, eu fiquei assim, muito triste, né? Porque, poxa, foi para a França, acabou tudo, né? Vinha para o Brasil, de repente. Cadê meu namorado? Olha, não foi fácil. Aí, de lado da França, ele me escreveu, Eu vim para cá, mas de repente você pode vir para cá, tal. E conversei com os meus irmãos, porque nessa altura eu estava na responsabilidade dos meus irmãos. Meu pai e minha mãe ainda estavam lá com os outros filhos mais novos. Meu pai veio comigo, mas voltou para Portugal. Meus irmãos falaram assim, Olha, se você ama ele mesmo, em verdade, e vocês se amam, tudo se arruma. Porque naquela altura eu se casava por procuração, né? Ah! Foi, então, lá na França, eu aqui no Brasil, e ela mandou uma procuração. E eu, assim, casei na igreja, noiva, tudo. Um irmão foi padrinho e outro fez noivo. Ah, então vocês não se casaram juntos na igreja? Não, não nos casamos juntos. Casaram por procuração? Procuração. Naquela altura... Gente, olha que história! É verdade. Eu estou encantada. Quer dizer, primeiro, a história da carta de chamada. Não podia vir. Não é hoje, por exemplo. Você quer sair de Portugal e vem para cá, vem. Vem. Antes não tinha que ter carta de chamada. Não tinha que ter carta de chamada. Antes podia chegar aqui sem. Naquela altura era assim. Aí depois tudo vai mudando, né? Com a graça de Deus, tudo vai melhorando, né? Bom, eu sei que na França nasceu a Tina e a Patrícia. E a Patrícia, que são gêmeas. Ah! São gêmeas, né? Então eu ainda estive, ainda morei na França. Acho que dois anos e pouco sem elas nascerem. Aí o meu irmão mais velho, que foi o noivo, que se chama-se António Augusto de Oliveira, ele que foi o noivo. E ele foi passear lá na França. Ele foi em Portugal e foi passear lá na França. Foi ver como a gente estava, como... E ele, não, mas vocês vão para o Brasil, vocês vão para o Brasil, porque a Arminda gosta de lá. E eu gostava mais do Brasil, porque aqui é um país mais quente. E lá na França era muito frio. Eu não gosto do frio, eu me passava mal com o frio. Que bom que a senhora veio para o Brasil. Pois é. Eu amei que a senhora tivesse vindo trazer essa riqueza que a Patrícia atina para nós. Pois é. Hoje a gente vê lá no restaurante de vocês, ali na Moraes Salles, a riqueza cultural que é a comida. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela história de vocês. E eu sei que ela tem mais para contar, mas hoje a gente está aqui dividindo um pouquinho com cada um. É por isso que eu falei isso. E nós vamos encerrar com música. Então eu quero pedir a Manuela Fernandes, nossa fadista, a nossa querida Darcy Carreira, o Júlio Carreira, para que encerrem o nosso programa hoje. Homenageando Portugal com a música Júlia Florista.